Vamos começar a nossa análise ao PCI 20 e hoje são 24 de março. Volto a reforçar, se gostarem do vídeo deixem um like e considerem subscrever o canal. Como podemos ver o PCI 20 terminou com uma ligeira quebra de 0, praticamente 0,70%, 0,7%. A Galp foi o grande vencedor do dia, seguido do BCP. Os CTTs continuam com uma performance bastante positiva, mantendo uma subida crescente já de duas semanas e meia. No lado oposto temos a EDP renováveis a cair 2,25%, comparando com o dia de ontem, ainda temos saldo positivo de 10 cêntimos, mas uma queda relevante. No que toca à taxa do Tesouro, como poderemos ver, ela está a subir. Ela começou a subir logo de manhã. Ela tinha baixado bastante e subiu e isto fez com que, como podem ver, está tudo no vermelho. Tudo. Estas são aquelas em que eu tenho investimentos curto prazo e há pouco estava nos 3,50% e agora está aqui e mais uma vez a distrair-me e não sair fora. Lá estou eu a acumular mais uns prejuízozinhos. Mas até mesmo a checklist, tudo vermelho. As únicas que estão a ver são as de retoma, mas tudo, tudo vermelho. O Fed, o Jerome Powell já falou, falou às duas, começou a falar às duas. Tivemos uma recuperaçãozita, mas pelos vistos isto vai continuar a cair até doer mais. Já no que toca ao Crude Oil, como podemos ver, começou bastante negativo e depois trapou por ali acima. Supostamente devido ao barco que ficou atravessado no canal de Suejo. Enfim, não sei se isso é verdade ou não, se tinha essa influência. É só um barco, apesar de atrasar outros. Mas, em todo caso, temos aqui uma subida respeitável. Já no que toca ao setor das energias renováveis, como podemos ver, está misto outra vez, pronto para cair mais. A empresa que se assemelha à EDP renováveis, como podemos ver, está quase com menos 1%. Em termos de setores, o setor da banca, claramente beneficiado, mas já tem mais alto. Eu hoje já vi isto quase nos 3%. No entanto, o setor de gás e óleo, sem dúvida que é aquele que está a ser mais beneficiado, com subidas de 3%. Vamos então passar para o desempenho da EDP renováveis, de relevante. Temos uma quebra, temos a linha dos R$17,50 a servir como um imã e a linha de tendência a servir como proteção. Vista há um dia, ainda estamos dentro do pennant. Isto, como já é a segunda vez que eu estou a gravar, eu já estendi aqui assim um pouco o pennant. Ainda estamos dentro, serviu como suporte. Amanhã será um dia de decisão, de perceber se vamos quebrar e cair, ou voltar a testar a linha de tendência superior. Tendo em conta os indicadores, para já tudo positivo. A linha de MACD está acima da Signal Line e o RSI ainda está em níveis baixos, apesar desta inclinação. Visto então a uma hora, como eu disse, fechamos abaixo da linha do pennant, ou seja, esta linha de tendência. Vai ser muito importante verificar o comportamento, como ela costuma começar a mais baixa. Testar aqui os R$17,8 é uma possibilidade. Manter-se por aqui e andar a testar os R$17,50, que tem sido uma linha bastante importante e difícil de ultrapassar, será a outra possibilidade. Acompanhar perto, porque está-se a aproximar um momento de decisões. E eu, em termos de volume, já agora, o volume, apesar de ter sido maior do que ontem, não está a ser muito relevante para haver uma saída desta zona. Vamos passar então agora à Galp. A Galp começou baixinha e fez uma subida constante, tendo aqui a linha de Fibonacci dos 38%, a servir como um imã, mas depois arrancou e não parou mais, a não ser nos 10. Esta linha dos R$9,98 ainda serviu aqui como suporte e resistência, mas sem dúvida que estava cheia de força. Visto há um dia. Como eu falei, já saímos deste pennant, ou seja, estas linhas de tendência já não são relevantes. Neste momento, apesar de estarmos a fazer um lower low, estamos cada vez a estabilizar, ou seja, está a fazer assim esta curvatura. Se tal se verificar amanhã, de começarmos a fazer higher lows, será extremamente positivo, porque está-nos a dar indicações de que a cotada é para começar a recuperar e testar os valores máximos, pelo menos dos últimos meses. Neste momento, o Signal Line está acima da linha de MACD, que não é muito positivo, mas estivemos a fazer esta correção de antena social, e o RSI está acima dos 50, o que é positivo. Vamos então ver a 1 hora. E na visão a 1 hora, este foi o dia de ontem, estamos a ter uma continuação de uma linha de subida, então a tendência é subir. Tivemos aqui uma rejeição da linha da Moving Average a 50 períodos. É necessário que amanhã haja força para ultrapassá-la e vir testar aqui os 10,210. Caso isso aconteça, o próximo objetivo serão os 10,318, que é da linha FIA Bonacci, e 23%. Caso haja uma queda, suporte nos 9,99, suporte nos 9,89, e, caso a queda seja bastante forte, os 9,69. Pelo meio, irá encontrar aqui a Moving Average a 13 períodos, que como vemos aqui, têm servido como suporte e como resistência, pelo que será também um adversário a ter em conta. Vamos passar então para o BCP. O BCP é sempre a subir. Esta linha dos 11,61 serviu aqui como um imã. Ganhou força. Como vemos aqui, temos aqui volumes interessantes e acabou a subir. Na visão, a um dia. Eu já estendi aqui a linha do PENANT, mas como podemos ver, na visão a um dia, o PENANT terminou. Eu posso, eu poderia estender esta linha, mas ela não acredito que ela agora vai exercer, pelo menos no curto prazo, só amanhã e depois, ou seja, nos próximos 2 ou 3 dias, é que poderemos ter certeza qual vai ser a linha tendência. Neste momento, é esta aqui e assim. Mas como podemos ver, estamos quase a encontrar a Moving Average a 50 períodos. A Moving Average a 13 vai ser um suporte. Fomos rejeitados, mais uma vez, nos 11,84. A linha Fibonacci está a exercer a sua função de positivo. A linha do MACD está a ultrapassar o Signal Line e o RSI está-se aproximado dos 50, o que é positivo e animador para as próximas subidas, porque temos aqui um aumento de volume. A uma hora, e como podemos ver claramente, continuamos aqui com uma subida. as linhas foi aquilo que eu falei antes. Vamos terem atenção a esta linha dos 23% Fibonacci, que são os 11,84 e se tivermos a mesma tendência que tivemos hoje, iremos seguramente testar aqui a dos 12 cêntimos. Caso haja uma tendência bear, ou seja, de caída, temos a linha dos 11,74. Para ultrapassar, iremos encontrar a Moving Average a 13 períodos, depois temos as dos 11,61 e a Moving Average a 50 períodos como linhas de resistência. resistência. Não me parece muito credível que venha para os 11,39, mas se vier, será a outra linha de suporte e será uma linha de suporte com uma grande acumulação de valores, como vocês veem. Então, esta será mais resistente a ser ultrapassada. Vamos, então, agora aos CTTs. CTTs começaram negativos, mas realmente tiveram uma força, principalmente aqui assim por volta da hora do almoço e a partir daí teve sempre a subir tendo esta correção ao final do dia. Visão a um dia. Continuamos aqui neste canal ascendente. já temos aqui linhas de suporte. Esta linha aqui dos 3,18 e 3,15 como linhas de resistência. Vamos começar por ter aqui a dos 3,23 e a dos 3,29. Em termos de volume está a decrescer. Ela pode continuar a subir com o volume a decrescer. no entanto isto é um sinal que a qualquer momento ela pode começar a perder esta força de subida e a estabilizar lateralmente ou cair. Ou pelo menos subir também com mais calma porque realmente esta subida e a visão uma semana demonstra isso. A subida está a ser bastante imponente. Vamos então à visão aqui a uma hora. temos assim um sinal mais claro do que poderá ser o dia da amanhã. Realmente temos aqui a linha dos 3,23 que já por 4 vezes foi testada serviu como resistência. Esta rejeição vai nos obrigar aqui a testar a linha da moving aves a 13 períodos e esta dos 3,18 seguramente será uma linha de suporte assim como a dos 3,15. A linha de tendência que é a linha azul tem exercido sempre a função de suporte. A alternativa é a perspectiva bull que é ultrapassar esta linha dos 3,23 e vir testar a dos 3,29 e possivelmente a dos 3,33. É isto. Espero que tenham gostado. Até à próxima.